E aí, de boas? Tranquilão? Na paz? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o CSS ali, nosso botão arrow. Já fez HTML, agora é só implementar o CSS com calma e fazer a seta virada tanto pro lado direito quanto pro lado esquerdo, beleza? Então, partiu aqui, ó. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é desenhar um quadrado. Do jeito que a gente tem aqui, ó, a gente tem um quadradinho maroto. Vamos ver se é um quadrado mesmo, deixa eu dar um bisu aqui, ó. Dá um clique, ó, é de 50 por 50. Então, eu quero desenhar um quadrado e já com essa borda no fundo. E eu já vou abusar aqui um pouco, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar mais fácil. Segurar a barra de espaço e puladinho. Aí, ó, esse zoom eu dei com ctrl menos e ctrl mais, beleza? Deixa eu dar um duplo clique aqui, ó. E vou pegar aqui já o box shadow, ó. Já vou aproveitar pra pegar o box shadow chavoso. Então, vamos voltar ali no nosso código. Opa, a gente não tem nenhum CSS ainda, né? Botão direito, new file. Vou criar aqui o nosso button arrow, ponto CSS. Pronto, agora sim. Agora a nossa index, a gente vai lá no topo. Deixa eu dar o ctrl B pra esconder a aba aqui, fica um pouco mais fácil. E já importamos aqui o nosso rolê do CSS. Então, CSS barra components barra button arrow. Agora sim, já tá importado. E a gente começa a trabalhar nesse button arrow, ó. Então, bota o traço arrow, abre o bigode, fecha o bigode. E a gente pode colocar já o nosso background. Também colocar a nossa largura aqui, o width de 50px. E o height aqui, a altura também de 50px. Também pode usar o emit lá, né? W 50 mais H 50 e dá um enter. Já funciona legal também com o emit dentro do Visual Studio Code. Lembrando que o emit no Visual Studio Code, você não precisa instalar nada. No Sublime, Atom, os outros editores de texto, Eclipse, NetBeans, qualquer maluquice que você estiver usando, você tem que instalar o emit, né? emit.io. Top? Lembra disso aí. Então, vamos voltar aqui, ó. Pronto. Agora já funcionou. E a gente pode colocar também uma cor de fundo aqui, né? Então, a gente pode aplicar aqui um background, traço color, dois pontos, e aplicar o lasanha e pegar a cor chavosa lá. Qual que é a cor chavosa? Essa daqui, ó. Vou dar um ctrl C, ctrl V na cor, ponto e vírgula, né? Pra não ter problema nenhum. Voltar ali no navegador e vamos ver se a gente já tem um quadrado, já com essas dimensões. Deixa eu fechar aqui. Ó lá, já tem, ó. Tá vendo? Quadradinho com as dimensões certas. O problema é que tem o texto, né? É também que ele ia mudar o cursor, ó. Sabe quando você passa o mouse em cima e já vem o cursor certinho? Esse rolê aqui eu gostaria de fazer. Então, vamos fazer esse rolê do cursor também, ó. Vamos chegar aqui, ó. Pra mudar o rolê do cursor, cursor, pointer. Aí ele muda aí pra mãozinha do Mickey. Ó que chavoso, ó. Ó, tá vendo? Muda pra mãozinha do Mickey aí, feliz, ó. Dependendo do sistema operacional, aparece a mãozinha do Mickey. No meu caso, aqui aparece a mãozinha do Mickey, né? Beleza? Então pronto. Aí já tá legal. Agora eu preciso criar a seta. E além da seta, eu preciso direcionar qual lado vai ficar a seta. Beleza? Nesse caso aqui, eu vou criar só a seta aí pra gente, ó. Por enquanto, né? Por enquanto eu vou criar só a seta. Como que a gente vai criar essa seta? A gente vai usar aí o chavoso pseudo-elemento. A gente já usou esse pseudo-elemento. O before e o after. Que cria um elemento dentro do elemento que a gente tem como referência. No começo ou no final. Lembrando que o before é no começo e o after é no final. Eu vou mostrar de forma mais visual pra você. A gente fez isso lá na primeira aula. Lá no módulo 1. Beleza? Nas primeiras aulas do módulo 1. Então, a gente vai relembrar aí. E ir mais a fundo até, de repente. Partiu aqui, ó. Vamos lá. Então qual que é a aula que a gente quer fazer? Aqui, ó. Eu quero só adicionar um elemento mesmo. Então, pra adicionar esse elemento, eu vou adicionar um ponto, button, traço, arrow. Lembrando que a gente tá adicionando o elemento pelo CSS. Porque realmente ele é só um efeito visual. Ele acerta, direciona, faz um sentido. Mas é um efeito mais visual do que de informação. O texto já é a informação mais relevante. Então, eu quero colocar aqui o nosso content. Dois pontos. E eu vou colocar vazio, né? Sem conteúdo nenhum. Só pra gente ver, na verdade. Eu vou colocar três asas aqui pra gente ver a coisa acontecendo. Ah, desculpa. Falta um seletor, né? Ponto before. Que é o começo. Não faz diferença se você usar só um, dois pontos. Ou dois, dois pontos. Eu vou usar dois, dois pontos. Que é o recomendado. Toda vez que você tem um elemento com um seletor, perdão. Um pseudo-seletor. Com dois pontos, você tá falando que é um pseudo-elemento. O pseudo-elemento cria um elemento na página. A gente também tem o pseudo-class. O pseudo-class cria uma classe temporária. A gente já viu algumas também aí. A gente trabalhou. Tem várias pseudo-class. Tem o first, tem o first child. Tem o last, last child. Tem o nth child. Tem várias mesmo. Eu não vou lembrar nem todas aqui. Beleza? Mas tem muitas. Se quiser dar a procurada, mdn first child. mdn pseudo-class. mdn pseudo-elemento. Que eu já vim falando durante todo o curso. Você tem que ir além do que eu passo no curso. Não basta o que eu passo no curso. O curso é uma coisa introdutória. Você tem que se virar. Lembra também de fazer um projeto paralelo ao curso. Pra você ir treinando as coisas e aprendendo, né? Então vamos voltar aqui no nosso folê agora. Salvou. Volta. Vai lá no navegador. Dá um refresh. Não precisa mais do refresh. Tá vendo? O A tá no começo. Tá vendo aqui? Não sei se você tá conseguindo ver. Vou dar um ctrl mais aqui. Que fica um pouco mais fácil. Tá vendo? Um monte de A no começo. E um monte de A aqui no começo. Se a gente inverter pra after. Vai ficar no final. Tá vendo? Um monte de A no final. Se você clicar com o botão direito. Inspecionar o elemento. Você consegue ver isso. O before e o after aqui no html. Tá vendo? O after fica dentro do elemento. Que a gente pegou como referência. No final. E se você mudar pro before. Ele fica dentro do elemento de novo. Só que dessa vez. No começo. Top. Essa é a pequena diferença aí. Então é assim que a gente adiciona elementos. Mas eu não quero adicionar esse elemento. Quero adicionar como se fosse uma seta. Tipo assim ó. Pra direita e pra esquerda. Show? Então essa é a treta que a gente tem que fazer. Aqui foi só uma revisão pra você lembrar. O after e o before. Do jeito interessante. Bacana? Mas se a gente olhar aqui ó. O básico dos elementos que eu queria. Era isso mesmo. Eu não vou fazer mais nada nesse vídeo. Exatamente pra gente fazer com calma. E no próximo a gente vai aprender a criar esse elemento. Essa seta. Só usando o CSS. A gente não vai usar nenhum elemento externo. Apenas usando a seta. A gente vai conseguir fazer esse rolê. Então é só isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Só o básico. De criar o elemento. Colocar ele na tela. E dar uma relembrada ali no before e no after. Show? Valeu aí. Brigadão. E bora pro próximo vídeo.